Atenção Ah, pera! F***! Oh! Spartans! What is your profession? Oh! 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 Bro! Never give up! Never! Oh! 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 Tá vendo? Brilha o quit, brilha o options e o play não brilha. Será que foi? Será que tá indo? Mano, preciso fazer uma mochila de Phelps. Eu preciso urgentemente de uma mochila de Phelps. Então, em uma janela, todos os ovos... Desculpa? Então, em uma janela, todos os pais terão acesso a esta sala, acho que vai estar aqui. E eles vão ter um botão que, se os colegas atacam, todos os advogos podem vir aqui, pressar o botão, e todos os ovos vão ser teleportados para as ruas e ser seguros, sabe? Ok, então... É claro que eles vão fazer outros. É claro que eles vão fazer outros. Mas... Gente, se pode baixar. Vamos voltar e baixar. Vamos ganhar com dignidade. Não necessitamos trampas para ganhar. Vamos ganhar um pouco. Estamos mortos. Nós somos um time. Nós somos um time. O que? 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 Eu não queria revisitar. Eu não queria revisitar esse assunto não, velho. Mas eu acho que era importante a gente conversar isso. Principalmente pelos dois. Toma aí, pera. Eu me desculpe. Sim, né? Está tudo bem. Eu tinha um poucoullyv. Eu tenho oけど. FKING RUINED IT, DUDE! A SUN E Generally dos. agora? Posso parar o diabo? Você ficou tão fácil! Você ficou tão fácil! Você ficou tão fácil! Ok, e? Awww, você não deveria ter ficado tão fácil. Sites japoneses? Que... Que que é essa pasta aqui? Meu Deus, forever! Filho, não entra na cabeça do seu pai forever nunca mais. Nunca, nunca acesse. Ok, últimas 2, gente. Nata, e onde está a ser um chiste, se acabam as dudas e que seus líderes... se partam da nocita. Olá, Silber. Olá, Aldo. Eh, muito obrigado. Então... De aqui... Não havia contado nenhum chiste. Sólo quero dizer que arriba é os tigres, papá! Lou! 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 Hola, virga! Bueno, gente, viendo que ya no hay más dudas... Para ya... Porque hay gente que está anoche... Ya, este... Puta a marcha! Por que me obligan, wey? Eh... Vamos a iniciar. Ese es el concepto... Ahorita van a tener unos 10, 15 minutos... Dicha pena, wey! Ustedes me obligaron, wey! ...cosas del juego... Este... Que sepan como se van a... Ah... Hey... Int wissen jer Davidson! Hey... Tuijaos controls a sulla... ... um powdery turnica. Question del juego... ... Uma pena... andes... na na Holla... Em姑ia... ...te a devruこんな hjälp... ...e a parte contigo... ...major da giro né juve... ...el unity... actorulido? struir angust Ramancesか weil.... ...es rápida ortã nomres最 speakers... Uh oh. Should we go check up on them? Make sure they're alright? I've never seen forever just leave like that. Hmm. 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 Yeah. I know, right? I don't know. Here, um. Say, you feel this look pretty. What was written? She said it was pretty. She said it was very, very pretty. Yeah. Go to the bottom. Well, it's a bug. All right. Estava procurando Ahhhh Ok Estamos no marron Estamos no marron Entraron nice Estou entrando Estou entrando Estou indo no marron Estou indo no marron Por cierto Nuestro almirador No super incomodado Pero abriam ticotado Me hicieron mierda entre dos No puede ser Tô mentindo Não tô mentindo Eu vou cortar seu Bilal Ele não para quieto Eu não consigo escutar Tu não vai vir não? Vou cortar o teu Bilal E usar o sentido criativo Ok Sextou da maldade Sextou da maldade Sextou da maldade Da maldade A mãe A mãe Ta on Ta on Deixa em off bebê 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 Ahhhh É isso? É É tão bom 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 Eu não sei o que eu disse Mas é tão bom Ele leu e ele tá chegando Será? Eu acho que eu deveria esperar mais um pouquinho Acho que eu vou fazer xixi enquanto eu espero ele Ok, ok, ok A gente fica de guarda aqui Ingele na árvore O negócio é o seguinte ó O negócio é o seguinte ó Tá vendo aqui seu Seu pipi ó Olha ele aqui ó Vou ficar aqui Vou ir no banheiro rapidão E vou ficar aqui do lado do seu pipi Só pra você saber quem que manda Seu pipi decepado A ver se lo gancho, se lo gancho, se lo gancho No mames como corre La virga, no mames Pinche vato wey Megapro críticos me deixou wey Que mentira de verga Que mentira de verga Que mentira de verga wey Não, pois sim Não, pois pra lá não vamos wey Pra lá não vamos Me meti com o Mastraiger wey Não, pois pra lá não vamos wey Pra lá não vamos wey Diz Só pra te mandar no discord Sim Já tá aberto aqui Calma aí, deixa eu buscar você Ah, eu não tenho você adicionado Eu acho que eu já adiciono você no discord Uhum, uhum, uhum Calma aí, adicionado Foi Vou te mandar mensagem Tchau Tchau, tchau